Será onde ela anda? Com quem ela está? Em quem pensará? Em quem pensará? E toda noite saio a te procurar Eu não me contei Te procurei em ruas e prazas Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Será onde ela anda? Com quem ela está? Em quem pensará? Em quem pensará? Toda noite saio a te procurar Eu não me contei Avanço vermelho no trânsito Verdece o olhar Será onde ela anda? Com quem ela está? Avanço vermelho no trânsito Avanço vermelho no trânsito Avanço vermelho no trânsito Verdece o olhar Avanço vermelho no trânsito Com quem estará? Pra mim não dá certo É melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Cada gesto meu me provoca briga Você se irrita Você se irrita e diz que me abeia Me xinga, me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Eita coisa boa Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora o seu passo livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver os problemas como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher De tudo que eu faço você acha errado O que você quer pra mim não dá certo É melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Cada gesto meu me provoca briga Você se irrita e diz que me abeia Me xinga, me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Diz aí Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora o seu passo livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver os problemas como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Eu sou o fomeiro Manda aí Márcio Velho Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu pé Quando seus amores não me satisfais Diz aí, menino Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que eu sempre quis Cansei de curar a sua coça Quando você nunca se sentia feliz Por isso é que eu me decidi O meu telefone cortar Você vai descarmar às vezes Telefone muda e não pode chamar AnzinhoCDs.com.br Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu pé Quando seus amores não me satisfais Puxa, safonete Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que eu sempre quis Cansei de curar a sua coça Quando você nunca se sentia feliz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que eu sempre quis Cansei de curar a sua coça Quando você nunca se sentia feliz Cansei de curar a sua coça Quando você nunca se sentia feliz Cansei de curar a sua coça Com licença de curar a sua coça Ela foi embora, eu fiquei no botão Deixou eu o cachorro de estimação Eu juro por Deus que se não fosse o cão Davia indo embora, mora na pensão O cachorro chora, chora mais do que eu Quando ela foi embora Pois que ela se foi, o gato adoeceu O cachorro morreu, o próximo sou eu E diz que vai voltar, não me abandone Me tire do bar, você é minha dona 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 Dona, você é minha dona, você é minha dona Dona, você é minha dona Ela foi embora, eu fiquei no montão Deixa eu ver um cachorro de estimação Eu juro por Deus que se não fosse o cão Já tinha ido embora, mora na prisão O cachorro chora Para mais do que eu, pois ela foi embora Depois que ela se foi, o gato adoeceu O cachorro morreu, o próximo sou eu Me diz que vai voltar, não me abandone Me tire do bar, você é minha dona Você é minha dona Você é minha dona Você é minha dona Olha que um paredão ligado, caminhando cerveja Mulher dançando surda, caçou um bote na mesa Um paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando surda, caçou um bote na mesa Eu sou um paredão ligado, caminhando surda, caçou um bote na mesa Eu sou um paredão ligado, caminhando surda, caçou um bote na mesa Eu sou um vaqueiro Estourado na minha fazenda, mais de um milhão ligado Eu sou um vaqueiro Estourado na minha fazenda, mais de um milhão ligado Tá, 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 tá estourado, vaqueiro Tô sim, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá, 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 estourado, vaqueiro Tô sim, eu tô comprando é boi 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 Esse é o sofoneiro Até o seu bote na sua alegria Dizendo boi Olha que um paredão ligado, caminhando cerveja Mulher dançando surda, caçou um bote na mesa Um paredão ligado, caminhando cerveja Mulher dançando surda, caçou um bote na mesa Eu sou um vaqueiro Estourado na minha fazenda, mais de um milhão ligado Eu sou um vaqueiro Hey! Estourado na minha fazenda, mais de um milhão ligado Tá, 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 estourado, vaqueiro Tô sim, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá, 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 é estourado, vaqueiro Tô sim, eu tô comprando é boi Eu tô com Branda Boy, eu tô com Branda Boy, eu tô com Branda Boy Anzinhoscds.com.br Anzinhoscds.com.br Ele disse que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele disse que é gavião, que é gostosão e se acha bonito O gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Ele disse que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele disse que é gavião, que é gostosão e se acha bonito O gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico O gavião só dorme no palco, gavião só vive com pinto no bio O gavião quando voa baixo, tá querendo é matar a fome O gavião quando voa baixo, tá querendo é matar a fome Na verdade todo gavião quando posa no chão é um pinto de som Na verdade todo gavião quando posa no chão é um pinto de som Ele disse que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele disse que é gavião, que é gostosão e se acha bonito O gavião só dorme no palco, gavião só vive com pinto no bio O gavião só dorme no palco, gavião só vive com pinto no bio O gavião rei vai atrás da casa, o cacará só fica na sobra O gavião rei vai atrás da casa, o cacará só fica na sobra Quando você vê pena voando é gavião brigando por causa de cobra Quando você vê pena voando é gavião brigando por causa de cobra Ele disse que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele disse que é gavião, que é gostosão e se acha bonito O gavião só dorme no palco, gavião só vive com pinto no bio O gavião só dorme no palco, gavião só vive com pinto no bio O gavião só dorme no palco, gavião só vive com pinto no bio Eu sou vaqueiro, que rasga dinheiro, que sai na balada, que vira um mundo de mente virada, que não sente medo de se arriscar. Eu sou daquele tipo, que agarra a loura, que pega a morena, pena que eu gasto meu dinheiro sem pena, onde tem vaqueiro que não quer gastar. Olha que fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu, disseram que o melhor cavalo da pista é o meu. Comenta que eu sou estrela no meio do povo, que meu dinheiro é muito e o meu carregou, olha eu não roubei nada, foi Deus que me deu. Eu sou um vaqueiro, que rasga dinheiro, que sai na balada, que vira um mundo de mente virada, que não sente medo de se arriscar. Eu sou daquele tipo, que agarra a loura, que pega a morena, pena que eu gasto meu dinheiro sem pena, onde tem vaqueiro que não quer gastar. Já tão me chamando de vaqueiro rico, da rede rasgada, sou prego batido, sou ponta virada, doido por balada, cachaça e mulher. Eu tenho certeza que quando eu morrer, eu não levo nada, só deixo o cavalo e a namorada, pra chorar por mim quando ela quiser. Olha que eu sou um vaqueiro, que rasga dinheiro, que sai na balada, que vira um mundo de mente virada, que não sente medo de se arriscar. Sou daquele tipo, que agarra a loura, que pega a morena, pena que eu gasto meu dinheiro sem pena, onde tem vaqueiro que não quer gastar. Olha que fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu. Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu, será? Comenta que eu sou estrela no meio do povo, que meu dinheiro é muito e o meu carrega novo. Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu. Já tão me chamando de vaqueiro rico, da rede rasgada, sou prego batido, sou ponta virada, doido por balada, cachaça e mulher. Eu tenho certeza que quando eu morrer, eu não levo nada, só deixo o cavalo e a namorada, pra chorar por mim quando ela quiser. Olha que eu sou um vaqueiro, que rasga dinheiro, que sai na balada, que vira um mundo de mente virada, que não sente medo de se arriscar. Eu sou daquele tipo, que agarra loura, que pega morena, que pena que eu gasto meu dinheiro sem pena, onde tem vaqueiro que não quer gastar. Pessoal, fizeram um novo ladrinho nessa alegria. Coração que bate, bate, não se cansa de bater, coração que bate forte, sofre e chora por você, coração que bate, bate, não se cansa de bater. Coração que bate, bate, não se cansa de bater. Coração que 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 bate, não se cansa de bater. Anzinhoscds.com.br Eita coisa boa, salve, geladinha, minha salirinha Olha que pesa na fazenda, é gostoso, é bom demais É só anunciar que a galera corra atrás Não tem cama redonda, nem manjeira espumada Só tem uma periguita com uma cara de safada Pesa na fazenda, é gostoso, é bom demais Só anunciar que a galera corra atrás Não tem cama redonda, nem manjeira espumada Só tem uma periguita com uma cara de safada Aí a gente vê, faz gente beija, a gente aponta E no final da noite as meninas já estão tontas Amanhecendo o dia, a vaquejada mais aumenta Uma coisinha gostosa, é uma festa na fazenda Eita, fizeram bom, menina, não fizeram do Adriano Eita, vaqueirão, é bom, junto e misturar Eita, vai com os lagos da Rádio Turicino, é pra tu, camarada Se você brigar comigo, cai fora, meu rei Tem mais ninguém não, camarada É só alegria Eita Mas se você brigar comigo, cai fora Cai fora, cai fora, cai fora Se você brigar comigo, cai fora Desse jeito não atenta, é que o beco vai embora Se você brigar comigo, cai fora Cai fora, cai fora Cai fora, se você brigar comigo, cai fora Desse jeito não atenta, é que o beco vai embora Eu gosto de você, você gosta de mim Então pra cá brigar, me mata tanto assim Eu só te dou valor e você só me ignora Depois que a negra dá, mas é que o beco vai fora Eu só te dou valor e você só me ignora Depois que a negra dá, mas é que o beco vai fora Se você brigar comigo, cai fora Cai fora, cai fora Cai fora, se você brigar comigo, cai fora Desse jeito não atenta, é que o beco vai embora Se você brigar comigo, cai fora Cai fora, cai fora Cai fora, se você brigar comigo Voleiro bom e nesse abrião do sacado é só alegria, mais um piseiro doido Mas se você brigar comigo, cai fora, cai fora, cai fora Se você brigar comigo, cai fora Desse jeito eu não aguento, pego, pego, vai embora Se você brigar comigo, cai fora, cai fora Se você brigar comigo, cai fora Desse jeito eu não aguento, pego, pego, vai embora Eu gosto de você, você gosta de mim Então pra que brigar, me mata dando assim Eu só te dou valor e você só me ignora Depois que eu me agradar, mas já dá pra pra fora Eu só te dou valor e você só me ignora Depois que eu me agradar, mas já dá pra pra fora Se você brigar comigo, cai fora, cai fora Se você brigar comigo, cai fora Desse jeito eu não aguento, pego, vai embora Se você brigar comigo, cai fora Desse jeito eu não aguento, pego, vai embora Desse jeito eu não aguento, pego, vai embora Ei, tá fizendo bom, menina, eu tô fizendo Adriano Puxa, sofone No fungado, fungadinho No gemido, gemidinho Deixo você em outro mundo Só mexendo com os olhos No fungado, fungadinho No gemido, gemidinho Vejo você em outro mundo Só mexendo com os olhos Só mexendo Só mexendo Só mexendo Com os olhos Só mexendo Só mexendo Só mexendo Com os olhos Se eu te pegar Anzinhoscds.com.br No fungado, fungadinho No gemido, gemidinho Vejo você em outro mundo Só mexendo Só mexendo Com os olhos No fungado, fungadinho No gemido, gemidinho Deixo você em outro mundo Só mexendo Com os olhos Só mexendo Só mexendo Se eu te pegar Hum, hum Hum, 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 hum Se eu te pegar Hum, hum Hum, 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 hum Oh, mais um fizeram um novo padrão aí, menino Alô, meu amigo Florento, Marcial, meu amigo Nilma Rodrigo Essa é pra vocês, meu camarada, vamos que vamos Alô, Gonzaga, toca aí, macho réis, vamos que vamos Olha o cabaco, tem dinheiro, tá estourado, tem mulher no camarote Tá estourado, solta um buísque do bom Toma cerveja e quem tá de bolso lindo, essa aí tá dispensado Olha o cabaco, tem dinheiro, tá estourado, tem mulher no camarote Tá estourado, solta um buísque do bom Toma cerveja e quem tá de bolso lindo, essa aí tá dispensado Vou trabalhar sexta, tá domingo Vou farrear o caba, tenho que ter dinheiro Pra ostentar, pra quando chega na balada só encher e derramando De segunda, sexta-feira, vou trabalhar, sexta, tá domingo Vou farrear o caba, tenho que ter dinheiro Pra ostentar, pra quando chega na balada só encher e derramando Olha o cabaco, tem dinheiro, tá estourado, tem mulher no camarote Tá estourado, só tomo o uísque do bom Toma cerveja e quem tá de bolso liso, essa aí tá dispensada Olha o cabaco, tem dinheiro, tá estourado, tem mulher no camarote Tá estourado, só tomo o uísque do bom Toma cerveja e quem tá de bolso liso Essa aí tá dispensada AnzinhaCedesco.com.br Olha o cabaco, tem dinheiro Tá estourado, tem mulher no camarote Tá estourado, só tomo um isqueiro bom Toma cerveja e quem tá de bolso liso Essa aí tá dispensada Olha o cabaco, tem dinheiro Tá estourado, só tomo um isqueiro bom Tá estourado, só tomo um isqueiro bom Toma cerveja e quem tá de bolso liso Essa aí tá dispensada Olha o cabaco, tem dinheiro Tá estourado, tem mulher no camarote Tá estourado, só tomo um isqueiro bom Toma cerveja e quem tá de bolso liso Essa aí tá dispensada Olha o cabaco, tem dinheiro Tá estourado, tem mulher no camarote Tá estourado, só tomo um isqueiro bom Toma cerveja e quem tá de bolso liso Essa aí pô vai voltar da festa pra ser Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de mão E me mandou embora Você falou que ia doer Mais que um dia, Sara Eu não me vejo sem você O que é que eu faço agora? Por tanta dor Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que o homem não chora O mundo se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Quando eu te pedi perdão Você virou a cara E disse um milhão de mão E me mandou embora Você falou que ia doer Mais que um milhão de mão Mais que um dia, Sara Eu não me vejo sem você O que é que eu faço O que é que eu faço agora? Por tanta dor Quando você se enganou Quando você bateu naquela porta O mundo desabou O mundo desabou Homem chora sim Homem chora sim Transcrição e Legendas Pedro Negri